O orçamento de 2018, por exemplo, ele está dentro do teto e a existência do teto foi muito importante, porque fixou um limite de expansão e todo o processo negocial, portanto, foi de uma certa maneira tendo feito tanto como base, como parâmetro o teto, foi fundamental. Legenda Adriana Zanotto